Bueno moçada, hoje vamos de trova estilo Gil do De Freitas e o tema é quando eu tomo um estrago forte. Se é pra falar em bebida, eu sou um taura de sorte. Porque mesmo embriagado, eu sempre mantenho forte. Mas se escuto uns desaforo, já perco o medo da morte. Seja misturada ou pura, nem o diabo me segura. Quando eu tomo um estrago forte. Quando eu tomo um estrago forte, a canha é minha água aberta. No verão ela refresca, no inverno ela me esquenta. Quando eu tomo um estrago forte, minha vermelha até a zenta. Beber não é brincadeira, ir pra escorar um oliveira. Não é qualquer um que aguenta. Não é qualquer um que aguenta. O melhor trago é o primeiro. E até a terceira garrafa, eu sou um baita parceiro. Depois já fico valente procurando um entreveiro. Borracho, eu sou tão completo. Que às vezes pareço neto do próprio velho barreiro. Do próprio velho barreiro, com três copos eu tô normal. Mas é do quarto copo em diante que eu fico mais macho e bagual. Quando eu tomo um estrago forte, por favor, não leve a mal. Das prenda eu quero carinho, abraço e dou beijinho e fico sentimental. E fica sentimental. Eu bebo até sem motivo. Quando eu tomo um estrago forte, o efeito é decisivo. Mas quero seguir bebendo, enquanto eu estiver vivo. Porque a coisa anda tão feia, que até o sangue na minhas veias já é polar positivo. Já é polar positivo. Ouça o que eu tô dizendo. Eu bebo pra não sofrer e por beber que eu tô sofrendo. Pra beber até meus pertence, lá em casa eu já tô vendendo. Gasto com trago e carpeta e amanheço nas valetas, com os cachorros me lambendo. Bueno moçada, essa foi a trova da semana. Não se esquece de dar o teu like e compartilhar o vídeo. Se inscreve no canal. Um grande abraço!